O estudo foi feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela Universidade Federal do Amazonas e pela Universidade Federal de São João del Rey, junto ao IMPA. De acordo com o documento, Varginha atravessa a terceira onda de Covid-19 e não terá queda no número de casos e mortes sem a aplicação rígida de um isolamento social. A taxa de transmissão viral está em 2,5 vezes a da linhagem Mater que deu origem à pandemia. Além disso, essa transmissão supera inclusive a da variante P1 em outras localidades do Brasil, tornando Varginha um ponto crítico que precisa ser controlado. A maior transmissão da variante P1, inclusive, pode dar origem a uma variante resistente às vacinas, colocando em xeque as ações globais para o controle da pandemia do Covid-19. Nesse momento, o pesquisador explica que Varginha deve adotar o lockdown de 21 dias com restrição da mobilidade de 90% da população. É extremamente importante que isso seja decidido, porque senão irão se manter a taxa de óbitos diários de 4 mortes pelos próximos 2 meses, o que é muito para uma cidade do tamanho de Varginha. É uma situação extremamente preocupante e apenas o isolamento social é eficiente para conter essa situação. Nós precisamos vacinar mais, implementar esse lockdown e defender a necessidade de um isolamento social rígido para que Varginha não se torne um problema para o Brasil e para si própria. A Prefeitura de Varginha informou por meio de uma nota que só vai se manifestar após notificações dos órgãos competentes e análises de órgãos técnicos. A Prefeitura ainda disse que, se existentes, as variantes circulam por todo o país e que a onda roxa difere de lockdown.